Onde é que tá você, Pig? Eu não tô te chegando. Ai, 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 ai. Olha aí, eu só cega, eu não vou ajudar tu em nada. Me ajuda, Pig, eu não tô chegando em nada. Ai, deixa essa fracote pra lá Eu não vou ajudar mesmo Ei, menina, deixa que eu te ajudo Você vai me ajudar? Onde é que tá você? Deixa eu te ajudar Eu sou uma aluna nova Sério? E onde é que tá você aí? Aqui, ó Ah, eu sou a aluna nova Oi, meu nome é Emily Ai, meu nome é Sophie Eu caio, todo mundo riu Eu não ri Quer ser minha amiga? Sim, mas todo mundo fica me zoando Ninguém quer sentar perto de mim Eu já passei isso por isso em outra escola Mas finalmente ninguém me zoa aqui Eu cheguei ontem, você faltou, não foi? É, faltei Eu até fiz um exame de vista Ah, tá Bom, vamos Eu ajudo tudo em pegar as pinturas Tá, muito obrigada De nada Vai, vamos me entregando E olá, Zega Ei, você tá falando comigo, é? Sou sim Você tá me vendo Ei, menina Você pensa que é quem Pra falar com a minha amiga assim, hein? Eu mesma, né? Óbvio Assim você se acha a dona do mundo, né? Queridinha Mas só que você não é Infelizmente Ó, querida Xispa Ó, xispa Da minha mesma É sua, por acaso? Ou é da escola? Querida, mas eu tô sentada aqui Então é minha E eu sou rica E você é pobre Então já que você é rica E fica toda rica Então Cadê? Por que você tá nessa escola pública? Porque meu pai me aforçou, né? E ele tava sem grana Ele tava Ele foi receber Um mil reais Trezentos mil reais Tu acha que eu quero essa porqueira? Minha querida Você Você é um palito de fósforo Olha quem fala, né? Querida Xispa Da minha mesa Querida Eu xispa Se eu quiser Não foi porque você quis É só pra te dar uma lição E se você fazer isso De novo Eu bato em você Ai, ai Vamos Deixa eu te ajudar Sophie Vamos Vamos, Emily Essa menina é muito maldosa Deixa eu ver Me ajuda Diretar Tá Tá Tô te ajudando Vamos Pode começar a pintar, alunos Sim, tia Mas como que eu vou conseguir pintar? Ó Já a gente vai fazer de dupla, tá? Eu já vou fazer com vocês É Não só vocês duas vão fazer, tá? Porque você tá séria Mas Só que não vai ser de dupla, tá? Tá, tia Muito obrigada Ai, eu vi Pinte Ei A gente vai fazer Coisa junta Ei Vamos lá Ó, eu vou te ajudar Toma, vermelho Você quer pintar Pra farol de vermelho? Sim Ai, ai Quase caiu Deixa eu pintar Deixa eu Ó, eu vou te ajudar Não, tá bom Pinta pra cá Pra cá E pra cá Tá Muito obrigada Bom, alunos A aula acabou Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tchau Gente Amanhã eu espero vocês Tchau 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 Tchau